É muito ruim ficar chupando, chupa, é ruim né, não curto muito, é muito chupa, eu não gosto, eita, virou, beleza, sério, eu não gosto muito de ficar chupando não, você gosta? Não, eu não gosto não, vocês gostam é, vocês gostam de ficar chupando? Tá bom, e eu quero um dia ser igual Yoda, tá, inclusive Yoda, não sei se um dia você vai poder ver esse clipe, o vídeo meu, não sei nem se você conhece, mas queria dizer que eu sou fã teu, fã do Gaules, fã seu também Yoda, pelo projeto que você tem, tá bom? Você é um dos streamers que ganha um dinheirão, mas que pensa também nos projetos sociais, parabéns Yoda, eu me inspiro em você, me inspiro no Gaules também, e eu quero ser um dia conhecido, ser um streamer que quando falar sobre autismo severo, ele já pensa em mim, já me conhece, tá bom? Um beijo pra você Yoda, Gal também, que são as pessoas que mais me inspiram nesses projetos, certo? Tamo junto galera, obrigado viu? Desculpa pausar pra falar isso, tá bom? Ah, eu iria pro chucrute, eu gosto de repolho, barriga de porco, bem feita, gostosa, com caldo, e algum verdinho pra complementar. Eu tenho um namorado me ligar, porque ele fica querendo, fala que quer falar comigo, vai mandar whatsapp, e ele não manda, ele fala, caralho, ele ficou pedindo desculpa. Quem é meu namorado? Mas não é o, você não namora o BT? Caralho, o Peçanha, o BT tá namorando, velho. Eu juro que eu não sabia, eu tô falando, eu tô falando de, ué, eu não sabia, eu saí de férias, desculpa. Caralho, Peçanha, não me fode, velho. Eu não, eu não tenho nada a ver com isso, eu tô, você acha que eu fico lendo a contigo da Twitch, pra saber quem pega quem, tentando pra quem. Meu amigo, peço aí. E tipo assim, olhando aqui ó, olha isso, olha isso, olho baixo, a cara judiada, né, de quem, muita estrada de terra aqui ó, né, judiado, judiado. Boca, sem nenhuma conjuminância, sem nenhuma conjuminância. Bochecha, totalmente caída, barra de desgringolada, aqui ó, ó. Pele, cabada, aspecto, lamentável. Mas posso falar coisa? Eu acho esse cara lindo, velho. Eu amo esse cara, velho. Eu amo esse cara, velho. Após que eu chupei um pinto. Ah, não, não, é perigoso isso. Pode dar, pode dar, se você pegar, tipo, esse ovo. É perigosíssimo chupar pinto. Cara, é perigoso isso. Perigosíssimo, lindinho. Porque pode dar doença. Chupar, se tiver um pinto então? Cara, se tiver o, não, se tiver um pinto é perigoso de verdade. Acabou de postar agora? Ah, tá aqui, o Juninho tá on. Olha aí. Então, ó. Um vídeo de 41 segundos. Fala pessoal, tudo bem? Opa, o cara mandou, ó lá, fala dele, mano. O cara já cheguei. O Flamenguista Junior, né, velho? Seja bem-vindo aí, o Flamenguista Junior, velho. Eu sou o Peyton Johnson, também conhecido como Junior. E eu sou o Matt Moja, dois até a próxima vez. Tentei, tentei, tentei. E aí, tentei, tentei tem o avião. Tentei, tentei, tentei. Eu tô com uma bolsa das duas das duas. Será que vem, gente? É, eu tô com um tem mais. E aí, tentei de Tentei, tentei. Eu vou fazer isso aqui, gente. Tentei, tentei. E aí, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Tentei, tentei de Tentei, tentei. o dinheiro é fúria mano, o cara é carismático, né velho eu acho que eu nunca tinha é é é, 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 Junior Junior CS, deve ser o, o, o Twitter ah, é um Junior, um Junior mano é, eu nunca tinha nem ouvido a voz dele, né velho eu, eu acho assim dentro, eu conversei eu conversei ontem, antes de ontem talvez, em algum momento no Carva, no CarvaCast, né eu conversei no CarvaCast sobre essa pergunta do, do Junior e eu falei, mano, eu acho que tem tudo a ver velho, eu acho que dentro de um momento aí, é, eu acho que que vai ser aí, desejo toda sorte do mundo, eu acho que vai ser um um, um, uma uma contratação boa, velho listen tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau